Olá, estamos no programa Viver Direito, eu sou a Graziele Mello, fique com a gente. Estamos com uma nova proposta do programa Viver Direito e vamos começar com uma série sobre o direito constitucional, direito eleitoral, as polêmicas que perpassam aí a nossa Constituição com relação à corrupção, reforma política, legitimidade do Estado. E estamos aqui hoje com um convidado muito especial, professor universitário, professor ator guerra, advogado, doutor em Direito e foi uma professora inclusive na faculdade, para mim é uma honra ter o senhor aqui. Muito obrigada. A honra é minha, Graziele. Muito obrigado pelo convite. Que bom, fico muito feliz. Gostaria que o senhor comentasse, assim, a falar um pouquinho com a gente sobre a sua trajetória, o que te levou para o direito até chegar agora nesse foco de direito eleitoral, direito constitucional. Bom, desde a faculdade eu já tinha inspiração da minha mãe mesmo e escolhi... Ela era dessa área do direito? Ela era do direito, era advogada, advogada bastante combativa, quem conheceu a Rose Guerra. E ela sempre me inspirou muito. E aí depois inspirou sempre duas coisas, fazer o direito e a estudar bastante o direito e não parar de estudar. E além disso, me incentivou também a ir para a academia, ser professor também. E dentro da faculdade a gente vai cada vez mais recebendo esse gás novo que a própria juventude vai rejuvenescendo também quem está por lá. Então, é um orgulho muito grande te ver aqui também participando do programa, tendo esse programa espetacular aí e dando oportunidade para a gente poder trazer esse recado às pessoas. Isso, porque a nossa ideia é exatamente instrumentalizar as pessoas enquanto cidadãos, sujeitos de direitos, de uma maneira leve, descontraída ao mesmo tempo, porque estamos aqui entre amigos sempre. Exatamente. Pessoas queridas. E como é que foi, por exemplo, para chegar nesse foco de direito constitucional? Sempre quis essa área, sempre gostou? Foi questão de oportunidade mesmo quando foi para a área acadêmica? Olha, na realidade, desde a faculdade eu já buscava o direito público, eu gostava muito do direito público, direito administrativo, o direito constitucional, o direito eleitoral. E depois dessa escolha dentro da faculdade, na profissão também as oportunidades foram surgindo. Comecei a trabalhar para alguns municípios, em algumas campanhas eleitorais e isso foi bastante importante para mim. Cada vez mais vai estimulando, você vai se embrenhando cada vez mais. E vendo o noticiário, as questões que aparecem, estão sempre ligadas ao Estado, ligadas às questões de cidadania. É tanto que eu não consigo muito largar nem o direito administrativo, nem o constitucional, nem o eleitoral. Fica sempre ali divagando pelos três, né? Isso é muito importante porque a gente para para perceber que, como o senhor disse do jornal, é algo que está muito próximo da nossa realidade e, às vezes, a gente não entende por que disso tudo. A gente só acha absurdo e sem escrúpulos, muitas vezes, algumas atitudes. Mas conta um pouquinho para a gente, assim, de uma maneira mais fundamentada, o que que gera tanta, não sei, corrupção? Se é que tem resposta para isso? Bom, a corrupção no Brasil, muitos buscam causas, às vezes, até injustas, sabe, Grazi? Buscam causas antropológicas, dizer que nós fomos fruto de uma miscigenação. Isso é um argumento extremamente preconceituoso e não tem nenhum dado empírico que mostre isso. Alguns dizem que a questão é até mesmo histórica, porque o Brasil tem poucos anos de vida, enfim, 500 anos de vida não seria suficiente para a população amadurecer, para a civilização amadurecer, mas, na verdade, quando a gente observa um elemento importante da corrupção num mapa mundial, a gente percebe que o Brasil não é o país mais corrupto do mundo e nem é dos mais corruptos, para a surpresa de muita gente aí. Então, a gente deve imaginar, se você entrar lá na internet e procurar, assim, mapa da corrupção mundial, você vai ver que o Brasil não é um dos mais corruptos e também não é o menos corrupto, né? Como Finlândia, Dinamarca, Islândia. A Itália, por exemplo, é muito próxima de nós, um país europeu, um país parlamentarista e que muitas vezes se coloca o argumento aqui no Brasil, né? Vamos virar parlamentaristas, a gente vai ter um congresso mais limpo, mais honesto, etc. Não é questão disso. Algo que a gente nota que é comum a todos os países, né? Que os índices de corrupção são altos, é a questão da forma de colonização. Não uma colônia de exploração, mas uma vinda da corte para o Brasil foi algo que provocou esse sentimento de que sempre para a gente alcançar alguma coisa a gente tem que passar por várias etapas, tem que passar por vários processos burocráticos. E ou você é amiga do rei, né? E aí rei você leia como você quiser, né? Dentro de um estado republicano, que não tem mais rei, né? Governo, governador. Isso, você é amiga de alguém, né? Essa expressão amigo do rei é para dizer assim, eu sou amigo de alguém que vai me pôr em tal cargo, alguém que vai me conseguir um benefício e etc. Detém algum poder para algo, né? Exatamente. Para a abertura de caminhos. Exatamente. A abertura de caminhos, você falou muito bem. Por quê? Porque no estado, quanto mais burocrático ele é, quanto mais etapas eu tenho que cumprir, sempre vai ter algum facilitador para aquilo ali. Olha, Graziella, você quer conseguir se alvarar na prefeitura? O caminho é esse, é árduo, são dois anos para você conseguir. Mas eu tenho um caminho mais fácil. Então, observe como às vezes as leis, ou a criação de várias leis, acaba provocando a própria corrupção. Quanto mais garantias eu crio para que o estado fiscalize, mais existe gente tentando dar a volta pelo circuito ao contrário para alcançar aquele objetivo de uma maneira ilícita. E no nosso caso, o vulgo jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro. Que não pode nem ser entendido assim. É porque o brasileiro é corrupto. Isso é muito drástico, né? A gente pode dizer o seguinte, não existe um país de pessoas honestas com governantes corruptos. E nenhum país de governantes honestos com população corrupta. Estamos interligados porque... Somos todos interligados porque são representantes. Exatamente. Entendi. E como que funciona essa questão, por exemplo? Assim, eu acho que eu vou deixar isso até para o próximo bloco. Eu ia perguntar com relação a esse sistema que a gente tem de parlamentarismo, para que as pessoas entendam como que está constituído o nosso estado, né? Mas eu vou deixar isso para o próximo, vou continuar rendendo essa questão da corrupção. Mas teria a possibilidade, por exemplo, de a gente ser menos burocrático e ter alguma solução para isso? Por exemplo, de encurtar esse caminho, em vez de procurar um jeito para isso? Sim. Na verdade, historicamente, nós somos acostumados com leis. O brasileiro gosta de lei. O brasileiro não é como o inglês que gosta dos hábitos, dos costumes, né? Não precisa falar para o inglês, não precisa chegar para o inglês e colocar uma placa na grama dizendo assim, proibido pisar a grama, né? Ele já não pisa porque é normal não pisar a grama, né? No Brasil, não. No Brasil, nós gostamos muito de um código, uma lei. E isso é cultural nosso. A gente sente uma maior segurança com isso daí. A ideia da civil law. O Brasil segue uma civil law, né? Uma tradição em que as leis é que fundamentam o nosso direito. Então, às vezes, alguma coisa não está nem escrita na lei e o judiciário decide. Aí todo mundo fala assim, nossa, mas ele tomou uma decisão que não está na lei. Como é que pode isso? Na realidade, a nossa corrupção, ela é analisada basicamente de três aspectos. O primeiro aspecto da corrupção, que as pessoas costumam dizer, é que a corrupção, ela é algo endêmico. O segundo é que ela é algo sistêmico. Ou seja, vou começar pelo sistêmico. O sistema que existe favorece a corrupção. Quero dizer, o que já está instalado, a forma que o Congresso Nacional trata o presidente da República e que o judiciário, pela Constituição, tem como atuar sobre os dois, esse sistema já propicia a corrupção. Porque, veja bem, para você conseguir prender um parlamentar, somente é em flagrante de crime inafiançável. Ou seja, tem que estar com a boca na botija. Não adianta esse parlamentar estar com todas as evidências, estar encalacrado, acharem milhões de reais dentro do apartamento dele, porque isso não é suficiente para prender. Ou seja, o sistema já é montado pela própria raposa que toma conta do galinheiro. Então, eu vou deixar para a gente poder entender sobre o endêmico e o próximo no outro bloco, porque a gente já esgotou o tempo, está tão gostoso, mas fica aí com a gente.